Fala galera, beleza? Agora que eu já fui devidamente assaltado no pedágio, é o assalto legal. Não tem um pedágio legal? Então, aqui no Rio tem assalto legal. Roubalheiros à parte, queria aproveitar para bater um papo com vocês. Alguns amigos aqui do canal, não vou falar quem é, mas se olhar os comentários vocês vão saber, estão insinuando que eu não sou normal. Aí olha só, eu não vou nem comentar, uma turma de motociclistas que ficam seguindo um cara no canal, que só fala doideira, só fala besteira. E esse motociclista que é o louco, não é quem acompanha ele não, né? Tá bom. Então vamos lá, vamos esquecer essa parte, vamos fazer de conta que só o motociclista é louco. Quem acompanha ele não, tá? Vocês aí que estão do outro lado não são não, fica tranquilo. Não são loucos do bem, não são nada, é eu que sou louco. Aí cara, eu tava pensando nessa, nas maluquices, né? De ficar falando sozinho, tô nem falando de gravar não. É que às vezes eu me pego realmente falando sozinho, cantando, esqueço que tô gravando. Aí na hora de gritar eu pego e sempre falo pra lá no finalzinho, né? Algumas maluquices que eu me pego fazendo às vezes. Porque cara, eu, se existe alguém no mundo inteiro que ri muito das minhas idiotices, sou eu mesmo. Aí eu tava lembrando do Alienista. Não sei se vocês já leram o livro, ou se já viram o seriado, passou na Globo. Seriado Nacional, né? Eu acho que o livro também é de um autor nacional. Vou até pesquisar e escrever aqui. Que é o seguinte, fala de um psiquiatra, pra quem não sabe, né? Fala de um psiquiatra. Que ele definia na cidade quem era louco e quem era são. Então, ele tinha o poder de internar as pessoas. E ele começa internando um por um na cidade. Começa com as pessoas mais comuns. Daqui a pouco ele tá internando o delegado, o prefeito, e ele vai embora, cara. Bom, e as pessoas aceitam aquilo, né? O pior é isso. O legal de ficção é isso, né? As pessoas acham que eu ia louco e falam, pô, bem nem que me insiste esse cara logo. Bom, vamos lá. Não pode pensar em violência, não. Bom, resultado. Ele acaba internando a cidade inteira no hospício. Quando ele se vê sozinho, ele cai num dilema e começa a pensar o seguinte. Será que o hospício foi feito pra prender os loucos ou para proteger os sãos dos loucos? E aí ele resolve se internar e liberar todo mundo que tá no hospício. Só que no fim das contas, se você olhar a história, o louco da história é ele mesmo, entendeu? Então ele acaba acertando, por ser essa ação, ele acaba acertando no final e se internando. Tá, Jota, o que você tá falando dessa besteira toda, falando da alienígena? O que tem a ver com o fato de alguns amigos seus estarem te chamando de louco aqui no canal? É que eu queria falar pra vocês que eu não sou louco. Louco? Loucos são os outros. Eu não. Sou normal pra caramba. É só vocês olhar meus vídeos que vocês vão ver que tá sempre dentro de uma normalidade. Totalmente normal. Que dê um dislike quem nunca fez uma loucura dessa. E vai tá mentindo ainda, vai ser um dislike falso, mas vai lá. Dá dislike aí. Beleza, galera? Valeu. Ó o caminhão tartaruga ninja aí. Ah, não é não, esse é de lixo mesmo. Valeu, turma. Um abraço. Até a próxima. Frena, frena. Entrou na curva aqui do lado de cá, se garante. Vai frear, tá de palhaçada. Tá com medinho fazer curva. Ah, fala sério, maluco. Aí sim. Aí tá vazio ainda, né, rapaz. Tchau. Tchau, tchau.